Poucas pessoas estão preparadas para o que eu gosto de chamar de aceleração da comunicação. A aceleração da comunicação é algo muito novo para todos nós. Não é à toa que foi criado esse termo, infodemia, na maior das pestes que nós já vivemos, foi a aceleração digital que trouxe esse termo, é novo para a gente. Então, nós vivemos uma era da aceleração da comunicação que ninguém está preparado. É isso que nós temos que ser muito sinceros e transparentes para dizer. Nem os jornalistas, nem eu, nem ninguém, e muito menos ainda os mecanismos de identificação da desinformação. E punição, enfim, e correção e educação, que é o mais importante. Eu gosto muito de olhar para isso que está acontecendo e ver o potencial que nós temos na mão de promover a informação. Eu vou trazer para vocês um estudo agora, muito recente, de Oxford com a Reuters, dizendo qual a porção, quando se fala de desinformação, eles foram lá e dissecaram o que significa desinformação. 60%, quase 60%, 59% é notícia que contém dado real, dado saudável, misturado com ruído. Por isso que eu falo da complexidade do momento que nós vivemos. Não é simplesmente um time contra o outro, gente espalhando fake news. Isso tem também, mas não é simplesmente isso. É gente que pega um fato, uma informação que está saudável, e insere o seu viés e espalha. Isso é, segundo essa pesquisa, Oxford Reuters, 59% da informação que circula. Depois vem notícias fabricadas, que aí sim, são notícias que foram de propósito mesmo, criadas criminosamente, é bom dizer, por esses grupos que espalham, que têm interesses políticos, eleitorais, ou simplesmente são pessoas doentes mesmo, que não prezam a vida. Eu creio que crença, confiança, viés, a gente ter consciência de que todos nós temos um viés. E ele tem que ficar transparente, ele tem que ser colocado. Eu estou aqui, eu tenho a visão desta forma, eu sou um cientista, eu sou um jornalista, que estou procurando entender este assunto, e uma responsabilidade de cada um que coloca uma informação na rede. Porque, depois que você colocou essa informação na rede, ela se espalha exponencialmente como um vírus, e pode causar muitos danos. Olha, antes, eu quero dar um pitaco no negacionismo, que, para mim, ele envolve um problema de comunicação também, que é chamado de efeito backfire. É quando você quer apagar o fogo, e acaba aumentando o fogo. É um termo usado para comunicação, para marketing, né? Por quê? Toda vez que você vai desmentir uma notícia ruim, uma notícia errada, ou uma notícia falsa, você tem que falar dela. Esse é que é o fenômeno da comunicação. E aí, a gente chega naquele assunto das crenças, do viés. Quem quer acreditar naquela notícia, quando ela ouve, até quem está desmentindo a notícia, a pessoa enxerga de novo aquilo que era para ser desmentido. Isso é uma coisa medida, cientificamente, por quem estuda comunicação. Chama backfire effect. Então, é mais complexo do que a gente imagina. E eu pratico, para combater isso, uma coisa que eu chamo de pedagogia do sim. Eu acho mais legal você falar o que é, do que você ficar trazendo o que não é, para falar o que é. É uma coisa que parece sutil, e como toda coisa sutil, às vezes é muito eficiente. Tcha-te pronta. Tcha-te pronta. Vamos see. Tcha-tcha-tcha.